São José, justo. No Evangelho, São José é definido como um homem justo. E para todos os fiéis, é um modelo de vida na fé. A palavra justo recorda a sua retidão de caráter, a sua sincera adesão à vontade do Pai. Também nos momentos difíceis e às vezes dramáticos, o humilde carpinteiro de Nazaré é aquele que coloca os preceitos de Deus antes das suas próprias vontades. Nunca questionou o projeto de Deus. Fiel e obediente, foi preparado por Deus para ser o esposo de Maria e o escolhido para cuidar e criar Jesus, ensinando a Ele tudo o que sabia, inserindo-o na cultura e na história de um povo, dando-lhe um nome. São José, exemplo de humildade e fé. Intercedei por nós.